Miakoto fechou hoje a trilogia sobre o imperador Gungunhan. Mas neste meu percurso da literatura, este é o desafio maior que eu tive. O desafio de uma história sobre um imperador antigo que resistiu aos portugueses. Eu estou a fingir que estou a falar de outras pessoas que já não estão connosco, eu estou a falar de nós próprios. Eu estou a mentir para dizer que estou a falar do passado, mas eu estou a falar do presente. É isso que me interessa e foi isso que me entusiasmou a escrever este livro. Do livro para a realidade, o escritor aplaude o diálogo em Moçambique. Vocês conhecem a minha posição crítica em relação às questões sociais, políticas, portanto, ninguém me pode acusar de bajulação ou de qualquer banco de retígio. Mas eu preciso dizer isto porque esta proposta vem desde que o presidente me opose. se encontra tudo e contra todos, estabelecer o diálogo, fazer pontes, mostrar que esses que são erguidos com os inimigos são pessoas como nós e que é preciso vencer esse preconceito e ir ao encontro dessas outras pessoas. Aqui está uma grande esperança de que possa realmente encontrar um tempo seu e possa ser feliz. E o presidente da república subscreve a receita. Podemos discutir a tal página desta maneira. Isso seria bom. E quero só convidar a Alminha para não ter muita esperança de que o esforço que fazemos, que é conjunto, que pode-se resultar num passo muito breve. Mas disso tudo depende de nós enquanto as formulências resolvem esses problemas. O Bebedor de Horizontes fica já marcado no lançamento como um apelo ao diálogo. O Bebedor de Horizontes fica já marcado no lançamento como um apelo ao diálogo. O Bebedor de Horizontes fica já marcado no lançamento como um apelo ao diálogo. O Bebedor de Horizontes fica até o ano.